Marcelo Favalli, isso tem a ver muito com o que nós comentávamos aqui sobre a atuação do Domo de Ferro, né? Você consegue trazer um pouquinho pra nossa audiência? Com riqueza de detalhes. Não é uma tecnologia novíssima. Como sempre. Mas o Domo de Ferro se tornou aí na nossa pauta porque realmente, né? Vou pegar as palavras da Andrea, é uma tecnologia muito eficiente e parece saída de um videogame, de um filme de ficção. É algo que trabalha com inteligência artificial, identifica a ameaça e tem uma pronta resposta, com baixa interferência humana. O computador faz basicamente sozinho, existe uma margem de erro, obviamente. Então, quando o Irã manda um enxame de artilharia aérea contra Israel, e vocês entendem a distância aqui, claro que todo esse mapa está em escala, mas não dá pra gente adivinhar só olhando pra cá. Eu estou falando entre 1.500 e 1.700 quilômetros de distância entre essa fronteira do Irã e Israel. Claro que o cálculo varia a partir do ponto de disparo dessa artilharia aérea. Eles levaram horas pra chegar, mas quando chegaram em Israel, chegaram em enorme quantidade. É bom a gente também enfatizar que, acompanhávamos ontem, minuto a minuto, houve também disparos do Líbano, do sul do Líbano pra o norte de Israel. Isso aumentou ainda mais a complicação, né? O cenário contra o tal do domo de ferro. E bem distante daqui, no Iêmen, onde parte do país está tomado por rebeldes que também se põem contra Israel, também dispararam contra o território israelense. Então, foi um múltiplo ataque com centenas de unidades de artilharia. Eu estou falando unidades porque tem drones e mísseis de maior ou menor impacto, maior ou menor escala. E o domo de ferro conseguiu dar conta. Por mais que exista um cálculo na casa dos 90% de acerto, esse ataque de saturação sempre sobra um resíduo. E o inimigo trabalha com esse resíduo, que é aí que ele tenta ter o sucesso. Eu fiz um esquema aqui gráfico pra gente entender, mas melhor do que isso, literalmente, a gente desenhou como funciona o domo de ferro. Acompanha no trabalho que nós fizemos aqui com a nossa equipe de videografia. A cúpula de ferro é o sistema de defesa anti-mísseis de Israel para destruir, em pleno voo, foguetes ou drones que tem como alvo zonas habitadas. É capaz de interceptar mísseis em um raio de 4 a 70 quilômetros e foi projetado para funcionar em qualquer condição climática. A primeira parte foi instalada em março de 2011, próximo à cidade de Bershiva, no sul, a 40 quilômetros da faixa de Gaza. Outras partes têm o objetivo de cobrir totalmente o território israelense. O tiro inimigo é detectado por um dos radares móveis em um raio de 70 quilômetros. O tipo de míssel é identificado. Sua trajetória é analisada por um radar de detecção e rastreamento por um computador de controle de artilharia. Ele calcula o ponto de impacto provável. Se a direção for uma zona habitada, o sistema decide interceptá-lo. Os alvos são abatidos em pleno voo por um dos três lançadores de mísseis. Cada um é equipado com 20 projéteis de interceptação. O exército israelense afirma que 75 a 90% das tentativas de interceptação têm sucesso. O custo estimado é de cerca de 50 mil dólares por tiro. Acho que deu para entender como funciona um eficientíssimo sistema domo de ferro. Foi construído com parceria entre outros países, principalmente os Estados Unidos. Ele se torna 100% operante em 2011. E desde então, nos episódios que a gente tem visto nos últimos seis meses, ele nunca foi tão requisitado e tão eficiente. Também é importante dizer que, quando houve o anúncio do ataque, os países vizinhos que não quiseram um envolvimento direto, anunciaram o fechamento do seu espaço aéreo, para dificultar a logística do Irã. O Iraque, que está no meio do caminho, e principalmente a Jordânia. A Jordânia abriu uma exceção à sua abertura de espaço aéreo, dizendo que tropas aliadas a Israel podiam passar pela Jordânia para interceptar a artilharia iraniana, entre drones e mísseis. Então, a gente tem aqui, no finalzinho do Mar Mediterrâneo, uma pequena ilha que quase não lembramos dela, chamada Chipre. E aqui, por exemplo, tem uma base importante do Reino Unido. Quando houve a chamada Guerra ao Terror, iniciada no governo de George W. Bush, depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, houve uma enorme presença de Estados Unidos e reunido aqui no Iraque. Houve a dominação ali do Iraque, a queda de Saddam Hussein. Mas o que eu quero dizer é que ainda ficaram bases importantes, principalmente dos Estados Unidos, numa cidade chamada Jalalabad. Essa base americana chegou a ser a maior base dos Estados Unidos fora do território americano, superando a base que os Estados Unidos construíram depois da Segunda Guerra Mundial no sul do Japão, na ilha de Okinawa. Então, também há um enorme recurso americano e britânico na região. A Jordânia, que está aqui vizinha a Israel, disse artilharia ou aeronaves iranianas não podem passar pelo nosso território, mas os aliados e Israel, caso queiram interceptar pelo nosso território, fiquem à vontade. Aliás, a Jordânia faz um papel fundamental, voltando um pouco na história, claro que nós mergulhamos a nossa cobertura neste fato do final de semana, mas a Jordânia tem feito um papel fundamental numa tentativa, primeiro, de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, e que isso leve a uma paz um pouco mais duradoura. Jordânia, com representantes de Israel, Hamas, dos Estados Unidos, naturalmente, do Egito, vieram para o Catar tentar essa negociação. O que a gente sabe é que elas não avançaram muito, só que esses episódios dos últimos sete dias, Evandro, complicaram muito mais, jogaram muita areia na engrenagem, porque além deste episódio aí da resposta do Irã a Israel, nós tivemos a morte de três filhos e netos de um líder do Hamas, que não está na faixa de Gaza, esse líder mora no Catar, mas os descendentes deles ainda estavam na faixa de Gaza e foram atingidos por artilharia israelense, também mais um ataque cirúrgico. Obviamente, isso vai complicar essas discussões do cessar-fogo. A gente continua acompanhando esse cenário aqui especificamente e muito de olho no que deve acontecer agora na segunda metade da tarde, que é a reunião do Conselho de Segurança. A gente vai ter uma pauta. Quem está a favor e quem está contra, de Israel ou Irã, eu peço atenção a todo mundo aí nessa voz dissonante que vai ser a Rússia. Excelente, Favali. Daqui a pouco eu volto contigo com mais atualizações, depois dessa explicação detalhadíssima de como funciona o Domo de Ferro.